Na Soitã Leite deu vários tiros na porta do quarto em que a ex-mulher estava com o atual namorado, depois de invadir a casa dela com uma caminhonete. O ataque foi porque o prefeito de Porá não aceita o fim do relacionamento. Em coletiva de imprensa, o delegado do caso, Ramon Queiroz, afirmou que Na Soitã continua foragido e a polícia está fazendo uma força-tarefa para capturar o acusado. Durante a primeira hora do dia foi cumprido o mandato de busca e apreensão na residência dele e na fazenda, que são os possíveis endereços onde ele poderia ser localizado. Foi utilizado cerca de 10 a 15 policiais para cumprimento dessa diligência e até o momento ele não foi localizado. As buscas foram cumpridas, onde foram localizadas inclusive 5 munições na fazenda do prefeito. E agora nós continuamos na tentativa de localizá-lo. A ex-primeira-dama de Porá disse que viveu com Na Soitã Leite por 15 anos. Estava separada do prefeito há dois meses e nunca havia sido ameaçada por ele, nem ela e nem o companheiro. Na noite do crime, ele havia rondado a casa dela por diversas vezes. E o que salvou a vida do casal foi que eles ouviram o barulho do portão sendo arrombado e correram para trás de uma parede no quarto, porque o prefeito chegou a atirar pelo menos 17 vezes na diagonal com o intuito de acertar o casal. A polícia fez buscas na fazenda do acusado. Lá foram apreendidos cartuchos de munição em um carro, usado para esconder provas. Nas imagens, esse carro branco, possivelmente conduzido pelo prefeito, encosta na casa da vítima por volta das 6 horas da manhã do sábado, 4 horas depois do crime, para furtar o aparelho de gravação das câmeras da residência. A polícia civil percebeu que durante o fim de semana, essa residência acabou ficando sozinha e o aparelho DVR, que continha imagens das câmeras de segurança ali, que possivelmente gravaram o dia do fato, ele foi subtraído. E através de câmeras de segurança, próxima a essa residência, nós percebemos que um veículo branco, de modelo Gol, para na porta da residência e depois sai. Então, possivelmente, foi o veículo utilizado neste furto, no furto do aparelho DVR. E hoje, durante as buscas e apreensões na casa e na fazenda do prefeito, foi localizado e apreendido um veículo com as mesmas características, um veículo branco, de modelo Gol. Esse veículo foi apreendido, levado para a delegacia de polícia, os funcionários da fazenda foram levados para a delegacia de polícia para serem ouvidos, e eles fizeram esse depoimento, no sentido de que o próprio prefeito teria ido até a fazenda, pegado esse veículo e saído, isso ainda durante a madrugada, tão logo amanheceu no sábado. Então, possivelmente, esse é o veículo utilizado para cometer o crime. Dois funcionários da fazenda foram levados para a delegacia para prestar depoimentos, mas foram liberados. Na Soitam, teria usado duas armas para cometer o crime. Ele vai responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. A ex-mulher foi ouvida no primeiro momento pela polícia civil, ainda no sábado. O trabalho da polícia civil foi no sentido de amparar essa vítima, de ouvi-la, de requerer medidas protetivas para ela, e também representou pela prisão preventiva do prefeito, ainda no sábado, durante o fim de semana. Hoje, pela manhã, nós conseguimos ouvir o namorado dela, ele prestou seu depoimento e narrou sua versão sobre os fatos. O namorado da ex-primeira-dama disse à polícia que achou que iria morrer. Ele falou que, realmente, com relação ao fato, sentiu muito medo de morrer, de perder sua vida. Foi um momento bastante conflituoso para ele quanto para ela. Muitos disparos de arma de fogo, eles esconderam ali, já não pensaram que seria realmente tirada a sua vida, pela forma com que aconteceu, e que está, sim, se sentindo ameaçado depois deste fato.